Fala pessoal, esse é o Aquarismo. Hoje eu vim fazer um vídeo, tipo de vídeo que eu odeio fazer e é a segunda ou terceira vez que eu venho fazer aqui no canal, que é vídeo de tragédia. Tem gente que vai achar que é sensacionalista da minha parte para ganhar viu, para ganhar... Então, paciência, né amigo? Se você pensar isso, saiba que isso aqui não é meu sustento de vida, então não tenho porquê ficar perdendo dinheiro no meu aquário toda vez para ganhar viu, não ganho mais o que eu perco com os animais, fora o valor sentimental. Mas dessa vez eu venho fazer um vídeo para falar o que aconteceu, para tentar trazer um pouco de... sei lá... Me tentar ajudar vocês de alguma forma galera, vocês sabem que o meu canal eu sempre... eu sempre mostro o meu dia a dia, dando certo e dando errado eu mostro, eu não fico enfeitando aqui. Eu não vou ficar mostrando só o que dá certo, para agradar quem quer, para parecer que eu sou perfeitão, que eu sou o cara que manja tudo no aquarismo, que não erra nunca. Não, eu venho trazer minhas experiências para vocês, para mostrar o que dá certo, o que dá errado, né, tudo o que eu estou aprendendo também. Eu estou aprendendo muita coisa, principalmente no aquarismo marinho. E... às vezes a gente é e o erro custa muito caro, né, fora financeiramente quanto o valor sentimental. E eu passei por isso agora no aquário, né, vocês viram no último vídeo aí que eu estava desesperado com meus peixes doentes. E... eu achando que era o Dinho, porque morreu do dia para a noite. E aí eu perdi todos os meus peixes em uma semana. Todos, 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 não sobrou nenhum. Só sobrou invertebrado, né, a estrela, o camarão, o fiúro, essas coisas estão tudo bem, graças a Deus. Porais, nenhum sentiu nada. Mas peixe eu perdi todos. E eu vou explicar para vocês algumas causas do que eu acho, por que que eu perdi, né. Muita gente vai falar, ah, é que você é burro, porque você não tem um skimmer X, porque você não mediu no tri, blá, 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 tem um monte de gente sabendo qual é o problema. Enfim, é... o maior problema que eu consegui identificar até agora foi uma oscilação muito grande na minha temperatura, que ficou durando quase aí duas semanas. Ah, Murilo, mas oscilação de temperatura não mata peixe. Claro, não mata, mas é um dos motivos que pode levar o peixe a morrer. Depois eu descobri durante a semana que meus peixes não estavam com odinho, eles estavam com íctil. E eu fui perdendo sequencialmente todos os peixes, né. Eu perdi no primeiro dia. Eu cheguei numa sexta-feira à noite e eu dei a comida para eles. Eu jantei com a Bia, que a gente janta se tiver no aquário, que a mesa fica bem aqui, onde está a câmera aqui, a mesa. Então a gente gosta de jantar, vendo os peixinhos, é gostoso, né. É uma coisa alegre, assim, é gostoso de ver. É, traz alegria, assim. E a gente estava falando do Yellow Eye, que a gente chama ele de Zoiudinho, que ele tinha um olho amarelo. E o Tang, que a gente estava falando. Porque eles eram muito alegres, os peixinhos mais alegres do aquário. E a gente acabou de jantar, eu lavei a louça e tal, e vim e dei comidinha para eles, como sempre. E eles comeram, que nem uns loucos. E eu, naquele mesmo dia, ainda falei assim, puxa que legal, o Zoiudinho está quase vindo na minha mão. Porque quando ele chegou, ele ficou arisco por mais de uma semana. Demorou para ele ganhar confiança, né. Ele não comia se eu estivesse perto do aquário, eu tinha que dar a comida e sair. E ele já estava vindo já, eu já botava a mão assim, os palhacinhos vinham comendo na minha mão, os palhacinhos que eram do meu xodó. Todo mundo acompanhou aí, dois anos com eles, xodosaço meu. E ele já estava quase nesse ritmo. E foi dormir, tipo, eu deitei com a Bia na cama, a gente ficou assistindo Netflix e tal. Quando eu acordei no sábado, eu já tive o primeiro susto. Eu acordei e não achei ele nem o Fred Mano que eu tinha, que é o roxinho lá, né. Aí eu procurei, 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 eu vi o Zoiudinho morto, lá no cantão, lá. Os paguros comendo ele. Aí já tomei aquele, né, master susto, eu falei, o que aconteceu? Alguma coisa aconteceu, porque o peixe estava bem... Aí eu olhei, cadê o Fred Mano? Também, morto. Aí eu comecei a ficar, meu Deus, que não seja o pior. Aí eu olhei para os palhacinhos e o Highlander estava com umas manchas no corpo, assim. Estava meio, sabe, meio desbotado. Muita cara de Odínio, assim. Eu nunca tive essas doenças, galera. Eu já tive aqua de alga 2, eu já tive bactéria, fungo, parasita, já tive de tudo. E sempre, tipo, perdi peixe, óbvio, né. Nunca tratei todos, não falei, ah, tu sempre salvei. Não, perdi muito peixe. Usei remédio errado, já matei peixe com permanganato de potássio lá, que deixa água roxa. Usei demais, matei uma carpa. É assim, foi indo, né. Fui aprendendo com o tempo. E eu já reconhecia, não bati o olho e sabia o que era. Marinho não, eu nunca tinha tido. Eu tenho algum, eu leio muita coisa, eu tenho alguma revista aqui que eu ganhei do pessoal do meu cantinho pet que fala de doenças de peixe marinho. E lá foi o primeiro contato que eu tive mais, assim, com foto, bastante coisa. Fora que você vê na internet, mas não tem tanta coisa, assim, tão específica. Então eu fui ali, eu acho que é, eu acho que é, eu acho que é. E os palhacinhos, durante a tarde, começaram a ficar ofegantes. Ofegantes, ofegantes, ofegantes. E tudo funcionou normal. Eu falei, meu Deus do céu, esses bichos estão com modinho e eles, então, já estão começando a morrer. Porque a doença mata em horas, dias, minutos, depende. Ele varia de aquário para aquário, de peixe para peixe. Aí eu pedi ajuda desesperadamente para o Waldir, meu amigo lá da Mundo Aquático. Falei, Waldir, me ajuda aí. O que eu faço para salvar de imediato? Ele falou, faz uma TPA que pode ajudar. E eu fiz uma TPA. Eu fiz a TPA e eu senti uma melhora neles. Eu senti que eles tinham melhorado tudo. Mas os palhacinhos degringolaram durante a tarde assim, ó. Muito rápido. Mas muito, 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 muito rápido. Já estavam ofegantes, a Judite lá em cima, tipo, muito desesperada já. Aí, meu, no desespero, eu comecei, pesquisar, pesquisar, pesquisar mais coisas. O que fazer, o que fazer? Com as pessoas falando, meu, dá banho de água doce, que ajuda. Às vezes ajuda e salva. Eu fui lá, dei banho de água doce, nos dois. Deixei um minuto na água doce. Voltei para o aquário. E eles melhoraram. Eu senti uma melhora. E a Judite comeu no mesmo dia ainda. Eu falei, nossa, salvei eles, graças a Deus. Estão todo mundo bem. E o Yellow Tang até então estava bem. Comendo, 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 comendo. Eu falei, graças a Deus, você está bem. E o Gob Slipper também. Eu falei, está comendo, está comendo, está comendo. Graças a Deus. Vamos, vida que segue. Vai dar tudo certo. Perdi dois, mas vou salvar os outros. Então assim, no mesmo dia eu já achei que eles iam melhorar tudo. Os palhacinhos comendo, o Tang comendo. Então eu falei, meu, eles estão melhorando. Graças a Deus vai dar tudo certo. Fui dormir aquela noite mega preocupado. Mega preocupado. Acordei no outro dia, no domingo. E os palhacinhos estavam mega batidos. Mega batidos. Da noite para o outro dia, assim, pioraram muito. Aí, ficaram muito mal. Ofegante, ofegante, ofegante. Aí eu dei outro banho de água doce neles. Por um minutinho. Voltei. Aí eu senti que eles melhoraram. Eles voltaram a nadar, tal, tranquilo, beleza. Parou de respirar lá em cima. Voltou. A Judite comia nesse dia. O Highlander parou de comer. Aí eu percebi, no final do dia, que o Yellow Tang estava pintadaço. Pintadaço. Aí, só que continuava comendo. O Gob Sleeper também estava, mais ou menos, tal, mas continuava comendo bem. E eu dando ração de alho, dando ração mesclada, dando de tudo. E... Aí eu não vou lembrar direitinho os dias, tá, galera? Mas, na segunda-feira, continuavam mal. E o Tang ficou pipocadaço. Vai pipocadaço, pipocadaço. Aí eu, na terça-feira, eu falei, vou fazer um hospital. Não dá, não tem como. Aí eu fui, peguei emprestado o cobre, peguei um aquário emprestado, montei o hospital. Coloquei os palhacinhos. É... No outro dia, eu coloquei os palhacinhos e o Tang. Eu deixei o Gob Sleeper porque ele estava melhor, ele estava comendo já. E não tinha mais mancha no corpo. Ele tinha parado de se coçar, tudo. Eu falei, bom, ele está melhorando. Eu vou deixar ele no display e vou colocar os outros para tratar. Eu acordei no outro dia e o Tang estava morto. Aí, os dois palhacinhos, eu fiquei mega preocupado. Eu falei, sei lá, se eu fiz alguma coisa errada. Eu fiz lá, medi o cobre, tudo bonitinho. Fiz como manda a receita lá. Tudo certinho. Mas voltei eles para o display. Eu fiquei, apavorei. Literalmente, galera. Essa foi a palavra. Apavorei. Apavorei mesmo. Não sabia o que fazer. Sim, eu estava sabendo o que fazer porque tinha gente me ajudando. Gente que conhece muito me ajudando. Mas você fica apavorado. Você vê os peixes morrendo na tua frente, os peixes agonizando. Você não sabe o que fazer. Aí, no dia que eu coloquei no hospital, o Tang parou de comer. Aí, eu assustei. Enquanto eu estava comendo, eu estava bem. Aí, quando eu paro de comer, eu falei, agora... Todo mundo me falava, não, e que tipo, o outro está comendo, está bem. Enquanto está comendo, está bem. O problema é quando eu parar de comer. Está calor, galera. Estou passando muita mão no rosto. Aqui está muito calor. Estou suando. Aí, eu voltei. E aí, no outro... Acho que isso foi quarta-feira à noite, né? Eu cheguei. O Highlander tinha morrido. Eu nem vi. A Bia... A Bia que chegou, me falou. Eu nem... Eu cheguei em casa. Eu nem... Eu cheguei mega batido nesse dia. Fiquei triste. Ela me avisou, eu estava no trabalho. Falou, amor, o Highlander morreu. E os dois palhacinhos, galera, para quem acompanhou, eu tinha muito carinho. A Judite, primeiro, porque ela vinha na minha mão. Ela mordia a minha aliança. Ela gostava de ficar mordendo. Eu fazia assim com a mão. Ela gostava de entrar ali na minha mão. E o Highlander, porque foi um mega sobrevivente. Para quem viu lá, sabe que ele sobreviveu sete minutos fora d'água. Então, ele era o Highlander mesmo. Aí... A Judite estava muito mal já. Mas muito mal. Eu falei, amor, a Judite vai... Ela vai com a mãe. Aí, eu nem tentei dar outro banho de água doce nela. Eu fiquei esperando para ver se ela não melhorava. Aí, quando eu cheguei na quinta-feira, a Bia também me falou, amor, a Judite também foi. Aí, nesse dia eu cheguei e eu nem olhei para o aquário. Eu cheguei depois da Bia. A gente não chegou junto nesse dia. Eu sei que eu cheguei, fechei a porta e eu fui para o quarto. Eu nem quis ver o aquário. Eu ignorei o aquário nesse dia. Eu falei, não quero ver. Eu fiquei mal mesmo. E eu acordei na sexta-feira muito mal. Acordei de luto, galera. Eu nunca fiz isso na minha vida com o aquário. Eu não vou ser hipócrita aqui, não. Eu tenho aquário, mas... Os aquários de água doce que eu sempre tive... A gente sabe que o sentimento era aquele de... Tá, morreu. Puxa, que chato. Mas tem mais lá no lojo. O aquário marinho, por mais que eu tenha muito carinho com os peixes, também tem um valor muito agregado ali naquilo. Então você fica batido. Você fala, pô, deu tanto trabalho conseguir tudo isso, né? Tipo, eu batalhei tanto. Por mais que eu ganhe alguns peixes... Eu não ganho de graça, né? Eu ganho trabalhando, né? Estou fazendo os vídeos aqui e estou trabalhando. Então, geralmente, é uma recompensa pelo trabalho que eu faço. Divulgando quem quer que seja, qualquer coisa. Mas, assim, o valor sentimental dessa vez tocou muito o meu coração. De verdade mesmo. Estou sendo aqui fazendo drama, não. Você achou que é drama? Pode desligar o vídeo aí, mas não é. Quem me conhece sabe que não é, galera. Eu fico chateado que eu não perco peixe e tal, mas... Dessa vez eu fiquei de luto mesmo. Eu fui trabalhar o outro dia em silêncio. Eu não queria conversar. Eu fiquei mal o dia inteiro no trabalho. Nesse dia eu ainda fui na Mundo Aquático. A gente tinha que gravar um vídeo. E quando eu cheguei lá eu vi os peixes, tudo. Os palhacinhos, os tangues. Eu me senti muito mal. Porque eu fiquei com saudade dos meus peixes. Isso tinha acontecido fazia dois dias. Eu me senti mal. E naquele dia a gente não conseguiu gravar. Porque tinha acabado a força. Tinha andado uma mega chuva em São Paulo. Tipo, um toró mesmo daqueles dias. E regaçar tudo. Então ela estava sem energia. A energia voltou. Mas aí o Waldir falou pra mim que tinha ido lá não sei na onde buscar algumas coisas. Estava muito cansado. A gente podia adiar a filmagem. Eu agradeci até. Falei, poste. Eu não estava psicológico nesse dia. O vídeo ia sair uma bosta se eu tivesse gravado. E eu estava literalmente de luto, galera. Eu estava muito mal. Eu cheguei lá e tinha um monte de palhacinhos. Yellow Tune. Tinha chegado um lote. E eu fiquei com muita saudade dos meus peixes. Eu não fiquei com aquele sentimento de vou repor. Eu fiquei com o sentimento de eu queria os meus. Eu queria eles lá. Foi muito estranho, galera. Eu vou ser bem sincero. Eu desabafo com vocês aqui. Eu conto tudo que eu sinto mesmo. Foi muito estranho. Porque eu nunca senti isso. Acho que a gente vai ficando mais velho. Vai amadurecendo. Sei lá. Vai ficando mais um coração mole. Mas eu fiquei muito chateado. De verdade. Eu fiquei bem sentido. Tanto que eu fui embora. Eu falei para a aveia. Eu falei. Sei lá. Eu fiquei bem embalado. Medo de voltar, sabe. E dar tudo errado de novo. E foi isso, galera. Essa foi a história. E aí, na sexta-feira eu cheguei em casa. Tudo. Aí no sábado eu fui ver o Gob Sleeper também. Morreu. Ele eu nem encontrei a carcaça. Eu acho que o camarão e os pagos comeram. Então, assim. Morreu tudo. Tudo, tudo. Morreu tudo. E o mais engraçado que uns dias antes eu tinha visto um vídeo do... Brasil Jumbos. Que o coitado lá do João tinha perdido tudo o estupro na área dele. Que era o xodó da vida dele. Cara, eu fiquei muito sensibilizado com aquilo mesmo. Porque eu me senti na pele dele ali. Foi o mesmo sentimento. Eu não fiz vídeo dos peixes morrendo, galera. Porque eu dei uma... Mais uma desanimada, assim. Que vocês não têm noção. Foi a primeira vez na minha vida que eu pensei em desmontar um aquário. E eu tenho... Vou fazer 30 anos esse ano. Ter aquário desde os 7. Perdi peixe pra caramba. Já que dá pra montar um cemitério. Mas dessa vez foi um negócio, assim, que... Doeu. Doeu mesmo. Eu fiquei de luto. Senti a perda dos bichos, assim. Eu fiquei mal por uma semana, mais ou menos. Sem nem querer mexer no aquário. E... Eu ainda continuo mal. Que isso faz duas semanas. E... Eu ainda tô pensando como é que eu vou fazer. Tipo... Passam coisas pela minha cabeça. De talvez montar um aquário de água doce. Não sei. É... Eu tô pensando em muita coisa, né? Muita coisa ainda. Mas... O recado que eu quero deixar pra vocês aqui é... Façam o melhor que vocês puderem com o aquário de vocês, né? Eu não sei nem que experiência deixar aqui. Porque eu tô aprendendo ainda. O que eu acho que foi o fator que causou tudo isso foi... Um calor que fez muito grande nas semanas do final de ano. Mas fez muito calor. Muito, muito, muito calor. Bateu 30 graus aqui. 31, 32. E eu coloquei a ventilação do meu aquário. O cooler. Eu ganhei um cooler muito potente do meu cantinho pet. Vocês viram. Eu coloquei ele no Samp. E... O que que eu percebi? Que ele não tava dando conta. Porque o Samp é fechado. Por mais que eu coloquei... Eu coloquei um cooler jogando ar fresco dentro do Samp. Pra que ele refrigerasse a água do Samp. E voltasse a água fresca pro aquário. Isso não foi o suficiente. Não foi o suficiente. Porque eu chegava em casa e a água ainda tava em 28,5. 29. Não resfriava. Então eu fui burro porque eu não coloquei na flor d'água. E na flor d'água eu tenho uma superfície de 1,5m. Que eu vou lá e distribuo. E perco o calor com muito mais eficiência. Então... O que acontecia? Eu chegava no trabalho. Eu abri a porta do Samp. Porque eu não posso deixar aberto. Porque tem uma pepa aqui. Se na pepa vai lá e pode fazer um regaço lá. E piorar a situação. Aí eu abri a porta do Samp. Aí a água caiu o quê? 27, 26. Pum! Despencava assim. Durante a madrugada. Aí eu ia sair pra trabalhar umas 7, 8 horas da manhã. Ia lá e fechava as portas. Durante o dia. Isso ficou mais ou menos durante uma semana, uma semana e meia. E eu tão burro. Burro, 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 burro. Nem me toquei. Mas nem me toquei. Nem me toquei. Eu perdi uma nema, né? Que eu ganhei, ó. Derreteu. Junto nesse período, né? E o que eu acho evidentemente que aconteceu? A imunidade dos peixes despencou com isso. Óbvio que não foi isso que causou íctio, né? O íctio entrou no meu aquário de alguma forma. Algum peixe veio com o íctio. O íctio não aparece. Pode ter sido um coral que eu comprei. Pode ter sido um paguro. Pode ter sido qualquer bicho que eu introduzi aqui dentro. Que veio aí com os ovos, né? Sei lá, cisto que chama. Do parasita. E ele ficou aí durmente aí. Latente aí. Só esperando. Algum peixe perder a imunidade. É mais ou menos como se fosse uma gripe, né? Então aí cai a imunidade e pau. Gripe. E eu imagino que seja isso, tá? Eu vou fazer uma bateria de testes. Eu não sei se eu vou também. Eu não sei nem se eu vou continuar com o aquário de água salgada. Já passou pela minha cabeça fazer um aquário de bandeiras aí. Um amazônico. Passou um monte de coisa pela minha cabeça, cara. Um monte de coisa. Eu ainda tô bem chateado. Bem sem vontade. Bem... Eu não sei nem o que eu vou fazer. Eu fiz esse vídeo pra dar uma satisfação pra vocês. Porque eu fiz o vídeo falando que era Odínio, né? Então eu quero corrigir que foi íctio. Íctio matou meus peixes. Eu já tenho certeza porque tava lotado de pontinho. Mas lotado, lotado, lotado. E... E fica aí o relato, galera. E assim... O que eu posso deixar de... Aparentizado aqui é... Quarentenem seus peixes antes de colocar... Lá no aquário. É... Tem um amigo meu, o Vinícius Mantovani aí. Do canal Aquarismo Sem Grana. Pra quem assiste. Muita gente boa. Me ajuda muito. Já me ajudou muito já. Tirou várias dúvidas a mim. Ele conhece muito de aquarismo marinho. E... Ele me falou isso um dia. Ele falou... Cara, tenha uma quarentena. Sempre, sempre. Sempre garanta que tudo que vai entrar no aquário... Vai passar pela quarentena. Vai... Vai estar... Esterelizadaço. E... Então é isso que eu posso deixar de aprendizado. Se você não tem uma quarentena... Invista em uma quarentena ou... Peça ajuda pra quem tem. De repente, quem tem pode te ajudar. Esse é o grande dilema que eu também pensei. Falei... Pô, se eu voltar, eu vou ter que fazer uma quarentena. E eu não tenho espaço pra ter uma quarentena. Então, tipo... Eu não quero arriscar de novo... Perder mil reais em peixe, galera. Como é que eu não paguei os mil reais, né? Mas, tipo... Todos os mil reais. Tem coisa que eu ganhei e tudo. Mas... Mesmo assim, galera... É... A tristeza ali, a dor emocional foi... Foi chato. Foi chato, né? Vou sair esse vídeo aqui porque já deve estar gigantesco com um desabafo mesmo. Foi um... Com depoimento aqui. E... Eu espero que vocês gostem. Vai ter um monte de gente que vai dar deslike. Vai querer descobrir o meu problema aí do meu aquário. Nesse vídeo aqui. Vai achar aqui. Mas... Faz parte. Aprendizado. Acho que tudo na vida é aprendizado. O problema do aquarismo, de você aprender com o aquarismo, é que vidas padecem pra que você aprenda, né? Então isso é muito chato. E eu hoje vejo o quanto isso marca, sabe? Toca, assim. É chato. É chato mesmo. Enfim, eu quero deixar aqui pra vocês o aprendizado pra que não aconteça igual com vocês. Então, assim... Eu acho que a refrigeração foi o fator crucial. Então, não deixem oscilar muita temperatura. Porque foi muito, assim... Coincidência demais. Coincidiu de ficar nessa coisa uma semana depois, meus peixes... Blum... É... Uma semana, deve ser duas semanas. Vocês estão vendo esse vídeo mais pra frente, óbvio. Mas isso aconteceu já tem um tempo. Comigo aconteceu faz duas semanas. Mas com vocês, vocês vão ver, vai ter acontecido um bom tempo. Nem sei o que vai ter acontecido daqui até lá. Mas, é isso, galera. Mais uma tragédia. Mais uma... Não vou mostrar cadáver. Não vou mostrar nada. Não vou fazer isso antes de finalizar. Mas, vou deixar o relato aí pra vocês. Que desanimou bem. E agora eu vou pensar aí da minha vida aí nos próximos dias. Provavelmente vocês vão ver daqui uma semana qual é a minha decisão. Mas, eu vou levar uns dias aí pra decidir o que eu vou fazer. Qual decisão eu vou tomar. E se eu vou congenar água salgada ou não. E... Sei lá. Sabe Deus. Beleza, galera. Eu quis compartilhar. Eu compartilho tudo com vocês. Eu mostro tudo da minha vida pra vocês, galera. Tem até o Forfé lá que eu mostro mais do que devia até da minha vida. Mas, eu gosto. Porque muita gente agradece muito por esse momento aqui. Porque é aprendizado pra muita gente. Então, assim. Aqui não vem pra mostrar só flores. Não tem como. Algumas coisas ruins vão acontecer. E o que a gente tenta fazer é minimizar as coisas ruins ao máximo. Mas, de vez em quando vai acontecer mesmo. Tem jeito. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo mega deprê. Mega, né. Tipo, depoimento aí da tristeza. Mas, eu quis deixar um relato aí. E dar uma satisfação pra vocês. Porque, não adiantava aparecer com aquário vazio aqui. E não falar nada, né. Nem tem como. Beleza? Então, peço só que você deixe esse joinha aí pra ajudar a gente. Se inscreva aqui no canal. Segue a gente aí nas nossas redes sociais. Tá aparecendo aí no nosso Instagram, né. E o nosso canal novo aí, o Forfé. Tá aí também embaixo pra você se inscrever lá. Dá uma força pra gente crescer. Fazer um canal legal. E vamos lá. Vamos ver o que vai rolar. Vamos ver como vai ser nos próximos dias. E é isso aí. Beleza? Falou, galera. E aí E aí E aí E aí